Olha o picolé, olha o picolé... Ô moleque, se você gritar água pura ninguém aqui, eu vou quebrar sua cara, hein? Olha o picolé, olha o picolé... Enganei o bobo na casca do ovo. Enganei... Ô moleque, você vai ver, eu vou te pegar, rapaz. Que moleque miserável. Olha o picolé, olha o picolé, olha o picolé... Enganei o bobo na casca do ovo. A gente já fechou o portão de novo. Ei! Ei! Quase! Quase! Enganei o bobo na casca do ovo, moleque! Olha esse portão, moleque! Vou te pegar, pivete! Olha o picolé! Olha o picolé! Digamos! Opa! Essa carteira aqui é sua? Não, não é minha não, cara. Uai, mas de quem será que é essa carteira, uai? Olha o picolé! Olha o picolé! Nossa senhora, não tem documento nenhum, sô! Meu Deus do céu, que dinheirão é essa, sô? Ah, mas deve ter mais de mil real aqui! Que burro! Abre o portão, por favor! Abre o portão, por favor! Abre o portão, titinho! Titinho! Abre o portão, por favor! Ah, tá preso do lado de fora, né, pivete? Agora eu te arrebento! Enganei o bobo! Sai da frente, Claudinho! Caramba, essa foi por pouco! Caramba, essa foi por pouco!